Oi, eu sou o Felipe E eu não sei se vocês perceberam, mas tá um pouco, um pouco, um pouco quente Direto, pelo menos aqui em São Paulo Uns meses atrás aí eu reclamei que tava muito frio Porque, tipo, tava muito frio mesmo, cara Assim, eu reclamei porque eu não conhecia o calor verdadeiro Porque agora, cara, agora parece que tem um vulcão do lado da minha casa Meu vizinho, ó, um vulcão E aí eu fiquei pensando, mano, o que eu faço, velho? Aí eu cheguei com a conclusão que eu podia me matar Porque se você se matar, você vai pro inferno e lá tá mais fresquinho Eu tenho certeza E o tempo mudou do nada, assim Tá uma fio, fio, mas eu... PÁ! PÁ! Porque, assim, a gente entrou no horário de verão, né? É por isso que chama horário de verão Eu não sou muito inteligente, mano E não dá nem pra comer, porque você vai pegar as coisas pra comer Você vai pegar o garfo, porque o garfo tá quente A comida queimou, daí você vai pegar o ouro e falar assim Nossa, eu vou fazer um omelete agora Aí você abre o ouro e ele sai frito Ele sai frito Com todo esse calor, você precisa achar um lugar que seja mais fresco da sua casa Pra você ficar de boa e à vontade, né? Esse dia minha mãe chegou em casa e eu tava desaparecido Eu falo, ô, Felipe, cadê você? Felipe, Felipe, me procurando E aí ela abriu a geladeira e eu tava lá dentro Porque é o lugar mais fresco que tem nessa bosta Tipo, no frio, você não toma banho, você não toma banho Você vira um mendigo mesmo e pronto, é isso Mas no calor, mano Não sai do banheiro mais E você fica lá no banheiro pra sempre, velho E aí você toma banho na sala, no banho na rua E toma banho no banho E aí quando você termina, você fala Nossa, estou fresquinho, estou cheiroso Nossa Você arruma, abre a porta, pisa pra fora Você volta a ficar suado nessa bosta Mano, como é que pode, mano? Gostava do solzinho do Teletubbies Hoje em dia eu não gosto mais daquele bosta, aquele bicho Tá impossível, tá impossível E ainda tem gente que toma banho quente, mano No calor O que que é esse cara, mano? É o satanás Sério, eu não vejo outra pessoa conseguindo tomar banho no quente, velho Eu não tenho, velho A sua casa é o lugar mais fresquinho Porque você não toma contato com o sol direto Mas tem uma hora que você vai precisar sair de casa Pra fazer alguma coisa, né? E aí você vai sair de casa Então você fala assim Ó, vou andar pelas ruas Então você se prepara pra protetor solar, né? Porque senão você morre se você não passar E aí você vai pra porta da sua casa E quando você pisa com um pedaço do seu dedão do pé Aonde o sol bate Isso acontece, cara E aí como é perto de casa Você sai de chinelo Sai de chinelo, sai de boa Fala, ah, vou sair perto de casa aqui Vou de boa Ok, aí quando eu saí Meu chinelo derreteu e quebrou Daí eu pensei Poxa, vou ter que pisar no chão, né? Olha que coisa Meu pé também derreteu Nossa, que coisa, né, mano? Que coisa E quando você sai de casa A única coisa que é a sua salvação É a sombra, cara A sombra é muito reveriscante, mano Eu não sei o que acontece Que na sombra tem tipo 10 graus E no sol é 80 Eu não sei o que acontece Você meio que tem que ir em zigue-zague Passando por sombra em sombra E aí você vai meio que ignorando o sol Assim, dando isso pra ele Ele vai ficar te olhando e tal Mas não olha pra ele Não olha pra ele Você vai passando reto Rapidinho Passa de sombra pra sombra, hein? Mas tem uma coisa que eu não disse ainda Que, mano É a noite, velho Tô de lembrar Eu já... É a noite, mano É uma guerra É uma guerra que você dormiu Eu tenho certeza que você abriu a janela Um pouco antes de dormir E aí é que todos os pernelongos Na face da terra Junto com a família deles Porque agora você é um restaurante De 5 estrelas Nessa... Cipá Cipá Eles nem te sugam Mas porque é tanto pernelongos Que eles te pegam assim E levam embora Ele vai embora Você vai embora E esse abduz, hein, velho E é impossível dormir Você vai deitar na cama Vai ficar girando 15 anos E aí quando você dormir Você vai acordar 15 segundos depois Parecendo que tá dentro de uma piscina E você vai tá morrendo afogado Pelo seu próprio suor E pelo menos o seu suor fosse gelado Mas não, o suor é quente também É tudo quente nessa bolsa Tem uma coisinha assim Uma coisinha Que eu não sei o que acontece Porque nos filmes seriados De novela Os caras, tipo, suando É como se fosse uma coisa boa, mano Repara, repara Eles sempre vêm correndo Em direção da câmera Assim, com um sorriso Mó bonito no rosto Ele soa de forma bonita E aí do nada Cai uma garrafa de água do céu Pra ele Ele pega e vai se hidratando Assim E tacando água na cara Mas não é assim que acontece Na verdade acontece dessa forma É isso É uma bosta Não é bom Eu só queria desejar boa sorte Para as pessoas que tem pelo Até na unha Porque se eu já tô morrendo Imagina os caras que parecem um ursto Pelo tem um maluco Não é ele que tem pelo, cara E eu queria desejar boa sorte Para esses caras E é mais ou menos isso Que eu queria falar sobre o calor Porque eu não aguento mais E aqui tem minhas redes sociais Aqui, você segue lá Porque a gente pode conversar Você chega pra mim E fala assim Eu vou responder Então, se inscreve no canal Se não é inscrito ainda Obrigado por tudo Se gostei É pra ajudar o canal a crescer Cada vez mais, gente Do mundo ao mundo E é nois É tchau É tchau É nois Oh, wait Oh